Olá, sou Fernanda Alice, moradora da cidade de Alfredo Vasconcelos. Hoje, desde as 6 da manhã, estamos manifestando contra a lei que o prefeito Toninho Andrade de cidade de Barbacena fez impedindo a linha Alfredo Vasconcelos-Barbacena a circular no centro da cidade, tendo a parada obrigatória no terminal rodoviário da mesma cidade. Isso é injusto e protestamos contra, pois muitas pessoas que trabalham lá vão perder seus empregos e terão mais gasto com passagem. Vamos Alfredo Vasconcelos lutar pelos nossos direitos. Compartilhem!